O grupo, quem puder, passar a energia aqui pra basear É isso, é isso, da melhor forma Corre, mochu, tá no coach, o beat? Solta, toca aquela Ei, 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 uma menaça aqui é colar de pérolas Ei Oi, gata, hoje a noite tá boa E o clima é sempre favorável do teu lado Hoje vai ser inesquecível Gata, hoje a noite tá boa E o clima é sempre favorável do teu lado Hoje vai ser inesquecível Vai, deixa o dia começar Deixa a hora render e passar Deixa o dia começar Sabe que na noite é certo A transa é certa Bebidas e drogas e sexo Sempre foi meu complexo Dinheiros e mulheres lindas se param A misão encontra até no deserto Te vejo como anjo da vida E morte um labirinto que andamos com a boca de sorte Fala, conta nunca a sorte Conta nunca a sorte Fala, topaz Conta nunca a sorte Ó, pela ordem Ó, ó Entre o perfume da rosa e o corte Fundo da faca Abel se tibite Quanto mais a vida cede Mais eu meto o dor de placa Colar de pelas Células Que corrompem as pelas E não picar Se eu pinto essa tela Criado é criado Pica de favela Pela ordem chegou Pela ordem chegou de pinote Se movimente ou se acomode Se não petrifica E você se fode E você se fode Sem contar malote Porque o rap é mais que isso Mais que drogas, putas, famas, granas Mas são ossos do ofício Pega a cabeça, isso não é difícil A vida te ensina a correr desde o início Desde o pivete ao meu sete A mataram morrer Vive a selva e ainda vivo isso A internet te favorece Os MCDs O cash cresce Mensagem que eles tinham desaparece Então não se esquece Tudo fete, porra E gata Hoje a noite tá boa E o clima é sempre favorável Do teu lado Hoje vai ser inesquecível Gata Hoje a noite tá boa E o clima é sempre favorável Do teu lado Hoje vai ser inesquecível Gata Hoje a noite tá boa O clima é sempre favorável Do teu lado Hoje vai ser inesquecível É isso Boa noite Roda Cultural de São Vicente Tamo junto Solta Muxu, solta O nome dessa aqui é Trapstar É isso É isso Da melhor forma Sempre é pesado Ei, ei Ó É lá a ordem na casa Muxu, sensei, topaz Aquele pique Ó Minha gang Meu bloco E o mic virando Minha clock A jada e remetente Eu tô Trapstar Só poste bem corte O topo de par Ela perde meu copo de len Mas bitch a gang Está tipo a Liu Kang Corpo raro Bem raro Liu Kang Esprego nego Não nega Eu pego facinho Tipo facção Bigode fino De Nike Cigarro Na orelha Lá sim Copão Nego não nega não Sem apego pra beat No fim dia fogo Já que eu vou Trap raro Nego sabe que Eu faço sim Abraça a casa Eu faço a nada Nem no caso Fim Mano Amor na esporte Faço cinco minutos Merde no branco Balogão Me puxo Desse filh A mais de vinte Sendo na rua Me respeita mano A mais de seis Sendo escrevendo Mano Eu tenho o dom Boto minha cara A cara Não falo que não sabe Fim de verdade Sem tal da chefe Tô tipo É o capão Eu incensei no beat Explosivo igual dinamite De Romeu 2 Malbec no record Portando os kits Os fracos quebrando igual Kit Kat Tirando o chapéu Pro monte Fez essa porra Desse repente Ó Ó Ó Ó Faço tigre feroz Virar hello kit Uh Yeah Pela ordem Mas ninguém Ninguém quega os kits Ó Ei Ó Ó RAP não tem rótulo Nego não me hit Não me hit Os pretest Abra minha porta Foi feito Convite Vai Minha gang Meu bloco O mic virado Minha clock A jadar Remetente Eu tô trapstar Só ponte B-punk Tô ponte Par E ela perde Meu copo de lima Minha gang Está tipo A Liu Kang Gomp raro Bem raro Liu Kang Esprego Nego não nega Eu pego Facile Ela perde Meu copo de lima Minha gang Está tipo A Liu Kang Gomp raro Bem raro Eu pego Nego não nego Eu pego Facile Eu sensei Então passe meu ponte Mochulá com tensão Explodiu os homens Quando ele é formado Uniforme sem fada Sem faça Naquele pique Tô no pique Com meus cria Cada vez que eu faço Meu brinco não passa Sentimento nas histórias Não olhava no caixa Um jogo que não atrasa O caixinha não não acresce Ficou bacana Mas vou Que aquele buchão do Romário virou Agora é frango de aviarigo Na vela sede Com meus caras que estão Nesse t-beat O beat é claro E fala Pela ordem Mandou A vida vai confirmou Nessa track Eu não falho Então fala Não há falhas Se é bixi deu pra caralho Faça 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 Na trajetória Tô seguindo no meu rumo Fumando letras Fechando tredas Assumindo meus consumos Amazenando na cabeça São sete Flete Fala Onda que bate na média Hoje eu reflito No futuro potente É Becos e vielas Baixada nas cenas E as cenas são tensas Trajada de rima Sequência de ofensa Só tiro de letra No puta sistema No puta sistema Minha gangue Meu bloco O mic virando Minha bloca Dois gajadas Remetente Eu tô trap-star Só punch Ben-clank Então pode par Ela perde meu copo de lima Beach a gangue Está tipo a Liu Kang Corpo raro Bem raro Liu Kang Os pego nego Não nega Eu pego facinho Vai Ela perde bank Meu bloco E o mic virando Minha bloca Raja da remetente Foi trap-star Só punch Bem punk Então pode par Ela perde meu copo de lima Beach a gangue Está tipo a Liu Kang Corpo raro Bem raro Liu Kang Os pego nego Não nega Eu pego facinho Pego facinho Fala Aquele pique Ei, ei, ei Som, som Vira, muxu Vira, vira Qual é, rapaziada? Pra fechar Hoje vou ser a melhor forma O nome dessa música A Love Song Que a gente escreveu Solta, muxu Solta Ei Isso daí é pra quem tá apaixonado Ali ó Tcheg Tcheg Cadê o Tcheg Fala Fico na caixa Fazendo minha parte Meu tempo já passa Passa Tu tá aí no espaço De raça Que a soluna passa Uma tela raspada Abrejando uma serba gelada Vambrando cachaça Mas cara que é pra dar Jogar pra cima da nada Só uma fuma E se me traga Gera só Temas e solta Antes que nós Fica na bosta Fumante lá na porta Com a cara perfumada Da marola Que nós porta Mas foi danada Fio, fio Vem gostosa Sai na intenção Se te pegar Estamos um tosa Naqueles pique Fala Sarra, sarra, roça, roça Pois hoje tá tranquilo E o quarto tá cheio de droga De fundo o som rolando E hoje você é a melhor forma Fala Chegando o pai sem seis Pela lógica eu sei E essa porra não é fake Que porra Chegando o pai sem seis Não, nem meu sei E eu moço Tem tona da porra toda Nós dois eu sei Tu sabe eu falei Vamos transar e formar O na King Size Liga o sol Aperta o play Sou teu niga Niga eu sei Não vai embora Porque hoje tá muito tarde Nós dois eu sei Tu sabe eu falei Vamos transar e formar O na King Size Liga o sol Aperta o play Sou teu niga Niga eu sei Não vai embora Porque hoje tá muito tarde Beija minha boca Sussurra, bojoca Fica bem louca Que eu mais fica proxa Vem por cima Me pilotiza, mano Manda foca Sem fofoca Nós troca é fogo E eu me afogo Vendo você de calcinha Tu sabe que o jogo é o dobro Mundo é grande como a lua Mas é quente como o sol Apocalipse é o céu Inferno É o réu da fama É o hall Uma boca como a da Jolie Me fez ir até as nuvens Não sei se isso é miragem Se é reão Se é truque Magia Tipo um raduque Apostei no rap Na batata É maquitube Nós é maquitube Dividindo uma batata Uma cerveja Um beijo Eu vejo O isqueiro E o varejo Só não finge que me ama Que eu não finge o que te desejo Nós dois Nós dois Eu sei Tu sabe Eu falei Vamos transar E fuma Una King Saze Liga o som Aperta o play Sou teu niga Niga Eu sei Não vai embora Porque hoje tá muito tarde Nós dois Eu sei Tu sabe Eu falei Vamos transar E fuma Una King Saze Liga o som Aperta o play Sou teu niga Niga Eu sei Vai embora É porque hoje tá muito tarde É isso São Vicente É satisfação Coloca a rapaziada E a rapaziada Jura presente aí É isso Só progresso Só progresso Satisfação total Qual é rapaziada Quiser comprar água Fortalece aqui A barraca aqui Da roda Tá ligado Pra permanecer o movimento Daquele jeito Pra pausar Não